A Prefeitura de Ribeirão Preto pretende enviar à Câmara ainda esta semana o projeto de reforma administrativa. Entre as mudanças está a transformação do DAERP, que atualmente é uma autarquia, em secretaria municipal. Integrar o departamento de água e esgoto de Ribeirão Preto na estrutura administrativa de forma direta é uma das principais mudanças apresentadas pela Prefeitura no projeto de reforma da administração municipal. Segundo o Executivo, a opção se deu a partir do Marco Regulatório do Saneamento Básico, aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Escolha questionável para esse analista político. Isaac acredita que a concessão do departamento seria a alternativa mais eficiente. A gente sabe que na esfera privada a eficiência é muito superior ao serviço público. Isso seria muito melhor do que simplesmente trazer o DAERP para dentro da Prefeitura por um movimento completamente inadequado com relação à situação financeira que em Ribeirão Preto se encontra. Seria um peso que a gente tiraria da Prefeitura e uma melhoria de serviço para o contribuinte. Segundo a Prefeitura, havia ainda a possibilidade de transformar o DAERP em empresa de capital misto, o que foi descartado. A rejeição dessa alternativa reforça o debate em torno da viabilidade de manter ou não outras companhias de economia pública e privada, como Transerp, Coderp e Coab. Eu acredito que ou você vai para um lado ou vai para o outro. Ou você privatiza toda a estrutura para você ter todos os benefícios de uma empresa privada, com a sua eficiência e tudo mais. A reforma administrativa acontece porque o Tribunal de Justiça julgou inconstitucionais 39 leis complementares do município. As medidas dos anos 93 e 2018 possibilitaram a criação de cargos comissionados. Em julho do ano passado, o TJ chegou a dar um prazo de 120 dias para o Executivo se adequar. Entretanto, por se tratar de ano eleitoral, essas mudanças começaram a ser estruturadas somente agora. E até o final dessa semana, o projeto chegará à Câmara. O texto na íntegra ainda não foi divulgado pelo Executivo, o que aumenta a especulação em relação a melhorar a capacidade de entrega de resultados para a população e uma economia relevante para o município, principalmente diante da crise escancarada pela disseminação da Covid-19. Quando a gente pensa em uma reforma administrativa, a gente tem que pensar em toda essa mudança paradigmática que está acontecendo agora, por conta da pandemia, que muda inclusive a perspectiva do que é o trabalho e como se trabalha. Eu gosto muito de uma frase da Margaret Thatcher, que elas falavam o seguinte, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. Então, todo esse dinheiro que é usado para mover a máquina é meu, é seu, é dos telespectadores, enfim, de toda a população brasileira. Então, de fato, pensar numa reforma administrativa que aumente a eficiência do gasto público, a eficácia do gasto público é fundamental até para justificar esse investimento que a população faz no governo. A gente precisa trazer uma reforma administrativa, mas para o âmbito atual, né, da era digital, quer dizer, nós precisamos colocar nessa reforma administrativa a possibilidade de demissão em situações emergenciais, como nós estamos vivendo essa, nós precisamos reformular as carreiras, nós precisamos dar em relação aos funcionários, né, não se pode entrar no cargo já com o máximo salário, é preciso que haja um plano de carreira para os funcionários, até para que se possa ter um pouco mais de qualidade em relação aos concursos públicos, ou seja, a pessoa já não chega ganhando o maior salário, ela há uma carreira, há um desenvolvimento, para que haja também um incentivo maior para que outras pessoas possam entrar no serviço público. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a reforma administrativa tem por objetivo melhorar a estrutura funcional e a capacidade de entrega de resultados para a população. Disse ainda que a grande vantagem da mudança é identificar de forma clara o fluxograma de funcionários e assim corrigir erros quando necessário.